Apresentando o Chevrolet Vectra, ano 2009, modelo 2010, na cor prata. Para choque dianteiro, cordura danificada e pontos danificados. Para choque traseiro, cordura danificada, tampa do porta-malas ponta amassada. Para lamas traseiro, lado esquerdo com risco. Retrovisor lado esquerdo danificado. Para lamas dianteiro, lado esquerdo, pontos amassados e com risco. Obrigado. 冷ci Stream. Permanenteira. Obrigado.